E tem uma música que vive entrando e saindo do top 50 do Spotify, essa música é See You Again, do Tyler The Creator, com a Kali Ute. A música, a cada semana que passa, começa a ganhar o status de clássico, do rap, do hip-hop e até mesmo da música pop, por mais que ela tenha essa pegada mesmo. Ela é uma faixa fundamental para um quebra-cabeça sobre a vida e os sentimentos mais escondidos do mano Tyler The Creator. Quando eu contar pra vocês um pouco da história dessa faixa, vocês vão achar ela margenial ainda. Mas antes de qualquer parada, fala galera de ação na área, se liga se você não for inscrito aqui nesse canal, por favor, meu irmão, se inscreve aí nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, deixa o like aí antes do vídeo começar, ativa o sininho aí pra você ficar ligado nos meus vídeos. Ó, se você é artista e quer entrar na nossa playlist aqui, acessa o link que tá aqui na descrição que é minha galera, nos próximos dias vai te mandar um e-mail explicando tudo, e o pai aqui também é rapper. Na 12 de julho eu vou lançar minha música chamada Aquele Speak. Então, bora lá pro vídeo porque hoje a gente tem bastante história pra contar. Quando era 2017, o Tyler The Creator, por mais que já fosse um produtor e rapper relativamente conhecido dentro da bolha, ele ainda tava tendo alguns altos e baixos. Uma leve instabilidade de imagem pra ele mostrar quem ele realmente era fora, entre aspas, da Odd Future. Nessa época, alguns integrantes e ex-integrantes da Odd Future já tinham uma identidade artística, vamos dizer assim, bem definida pelo público e até mesmo por eles mesmo. Vamos botar aqui como, por exemplo, em 2017 a gente tinha o Frank Ocean, que tinha acabado de lançar o seu último álbum, Blonde, né? Que a gente pode citar até os que não foram da Odd Future, mas tem uma ligação assim, bem estreita com eles, como o Vince Staples, por exemplo, que nessa época tava aclamadaço, ele tava até, ele tinha até sido chamado, né? Pra poder compor a trilha sonora do Pantera Negra, que viria a estrear nos cinemas no outro ano. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo sobre o Vince Staples aqui, com urgência, que não vai ser falando só sobre a série dele, que foi renovada aí pela Netflix, que inclusive é muito boa, mas a gente tem muita coisa pra falar sobre ele, e ele é um outro cara aí que, ao longo dos anos, ele vai ficar bem grande. Eu já tenho algumas provas reunidas sobre isso, então se você quiser ver mesmo esse vídeo, escreve aqui nos comentários. Mas voltando a falar do Tyler, o público tava dando uma criticada de leve... De leve não, né? Uma criticada violenta nele, porque dois anos antes, em 2015, ele tinha lançado seu álbum Cherry Bomb, Pra muitos foi realmente uma bomba, pra mim nunca foi. Mas o problema é que nessa época do Cherry Bomb, nessa era do Cherry Bomb, o Tyler tava planejando várias paradas grandonas, tá ligado? Tipo, uma turnê que ia passar pela Europa, ia passar pela Ásia, e os caramba. Mas infelizmente, várias dessas pernas da turnê foram canceladas por alguns problemas de imagem que o Tyler tava tendo naquela época. É porque o povo tava com a mania de desenterrar, tava não, dá atenção mania até hoje, de desenterrar os tweets antigos das pessoas, e até mesmo algumas entrevistas, como foi o caso do Tyler The Creator. E aí acharam várias paradas feiosas dele, tá ligado? Como declarações homofóbicas, machistas e o caramba. E alguns países, como a Austrália, por exemplo, proibiram a turnê do Tyler de passar por lá. E com essa imagem percorrendo pelo mundo, e a reputação dele meio tchan, o Tyler resolveu se trancar no estúdio e falar de coisas completamente diferentes do que o Tyler mais jovem falava, tá ligado? Como, por exemplo, o Amor. Então, papai, ele vai pro estúdio e começa a criar o seu álbum Flower Boy, ou Menino das Flores, né? Que é considerado, inclusive, um dos melhores álbuns aí, de todos os tempos. Até, inclusive, pela lista da Apple Music que saiu. E eu até fiz um vídeo achando que o número 92 era muito pouco pra esse clássico. Mas como a gente sabe, o Tyler é extremamente talentoso, e ele é um produtor do caramba. E nessa leva de músicas do Flower Boy, saiu-se o Aguin lá, que ele não fez pra ele. Ele fez pensando no Zay Malik, que era um ex-cantor que tinha acabado de sair da boyband One Direction, que eu sei que muitos que estão assistindo aqui eram fãs da época. O Zay Malik, nessa época, ele tinha estourado no mundo inteiro com a música Pillow Talk, que pegou o número 1 na Billboard Hot 100, e tocava em tudo que era lugar. Quando o próprio Tyler, the Creator, falou em uma publicação do Twitter, ele marcou a sessão de gravação com o Zay Malik duas vezes, e o cara faltou. Então ele ficou pistola da vida, pegou o seu Aguin pra ele, gravou e falou, mano, eu vou botar essa música no meu álbum. Foi a melhor coisa que ele fez. Quando o Flower Boy saiu em junho de 2017, o álbum é extremamente aclamado, todo mundo gostou pra caramba. E por mais que o Tyler, the Creator, não estava acreditando tanto em seu Aguin naquela época, porque eu me lembro que a música foi o quarto single, demorou pra caramba, por mais que, porra, os fãs estavam falando, mano, lança essa música, cara, bota essa música pra rodo. E ele deu uma demorada pra lançar a música, sim. E foi uma estratégia de marketing, ou da gravadora, ou do próprio Tyler, the Creator, a gente nunca vai saber. Eu sei que, realmente, ele lançou a música como single, lançou o clipe, a música sequer charteou na Billboard Hot 100, a música passou um monte de lá, porém, foi uma fan favorite, ou seja, uma que os fãs gostam muito. E os fãs não iam deixar essa música morrer nem tão cedo. Conforme o passar dos meses e até mesmo os anos, né, 2017, 2018, 2019, a música só cresceu. E ela é conhecida por aí como um Slippery Hit, que é tipo uma música adormecida, tá ligado? Que ela foi crescendo ao longo do tempo. São várias músicas que você deve conhecer aí e colocar como exemplo. Pensa aí naquela música que era velhaça e ela foi crescendo com o tempo. Principalmente com a plataforminha aí de live conhecida como TikTok, que, mano, todo mundo botava essa música lá. E a música só foi crescendo e sendo conhecida por um monte de gente. Um detalhe aqui, que eu não sei se vocês perceberam nessa parada, mas, cara, See You Again tem um sample de Wesley's Theory, que é a música do Kendrick Lamar com a participação do Thundercat do álbum dele, né, do To Pimp a Butterfly de 2015. Vocês já repararam essa parada? E, é claro, um outro marco pra See You Again é que foi a primeira música do Tyler The Creator que, mano, merecidamente, foi a primeira a tocar nas rádios lá nos Estados Unidos. Eu acho que ele tem tanta música boa antes e depois de See You Again que, mano, todas as músicas do cara tinham que tocar na rádio. Até então, pelo que eu me lembre, nessa época de 2017, não tinha uma discussão tão aberta na internet e fora dela sobre a sexualidade do Tyler The Creator. Pelo menos eu não lembro real, tá ligado? Mas eu acho que não tinha. Mas quando ele lançou See You Again no Flower Boy, começou a se gerar essa fofoca. Muito porque a faixa Sometimes, que é a que vem antes de See You Again, dentro do álbum Flower Boy, tem uma voz de um homem, cara, e o mano fala umas paradas tipo assim, agora toca a música que fala sobre mim na rádio Golf. Aí começa a tocar, meio que simultânea, mas se é rápido, começa a tocar See You Again. E como vocês sabem, See You Again fala sobre sentimentos do Tyler The Creator sobre um amor, assim, que praticamente pra ele é impossível. E ele fala umas palavras profundas de um amor que não é alcançável, um amor inatingível, tá ligado? Que, cara, o amor é tão doido que ele só vai conseguir amar essa pessoa nos sonhos dele. E aí a teoria dos fãs fica mais forte quando você desce um pouco no álbum e você acha a faixa em Go Time, no qual o Tyler The Creator fala que ele tem beijado garotos brancos desde 2004. Essa frase aí ficou bem conhecida na época, um monte de gente ficou falando sobre, e aí foi que começou-se a falar sobre essas questões da sexualidade do Tyler The Creator. E isso fica bem mais fortificado na parte que a Kylie Woods canta, tá ligado? Ela fala sobre sonhos e ela fala também sobre essa questão da guerra, né? Na verdade, o Tyler The Creator tá travando uma guerra com os seus próprios sentimentos. E o próprio Gleep mostra isso, né? Ele lá no navio de guerra lá, com outros soldados e tal. É uma estética mesmo, soldados indo pra guerra. Mas enfim, pra gente não interessa quem o Tyler tá beijando, quem ele deixou de beijar, enfim, a gente sabe que Seu Again foi e sempre será um clássico. Como eu falei pra vocês, galera, Seu Again é um slippery hit, é uma música que só tá crescendo ao longo dos anos que não tá nem mais dormindo, mano. A música já tá bem acordada. Mas a parte mais legal é que bom que o público acordou e percebeu que essa música é realmente boa pra caraca e que Tyler The Creator é um gênio. Mas fala aí nos comentários, pessoal. O que você tava fazendo quando Seu Again foi lançado? Qual foi a primeira vez que você escutou? Comenta tudo aí abaixo, rapaz. De mais a mais, um abração no gestão, até o próximo vídeo e valeu!